Baila via! Baila via! Aê cê gosta né? Baila via do Antares do outro que tá doidoira! FICA DE QUADO QUE A MÃO NO CHÃO! FICA DE QUADO QUE A MÃO NO CHÃO! FICA DE QUADO QUE A MÃO NO CHÃO! FICA DE-QU-P-P-P-P-P-P... Pai? FICA DE-QU-P-P-P-P... Pai? FICA DE-QU-P-P-P-P... TA P-PORRA, BELO! Pica-dip, 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 p Bota, 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 b DJ Foley de novo, DJ Foley de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Paravinha, paravinha Aí cê gosta, né? Paravinha do Otárez do outro que tá doidona Pica de quatro com a mão no chão Pica de quatro com a mão no chão Pica de quatro com a mão no chão P.K.G, P.K.G 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 P P.KG P.K.G P.K.Gację P.K.G, P.K.G 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 Bota, tá pota, tá pota, e sol... E aí, prota... Vai chupar, vai lá meu Vai modelo, vai pantalla DJ Foley de novo DJ Foley de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?